Hum, você não faz isso, o que você está falando de porra? Você não tem nenhuma pistola, você não paga pistolas O que você está trazendo uma arma, você não vai roubar ninguém Você é um homem que não é usado, sempre foi os usados É, estamos juntos, cambada Canal clandestino, diretamente, diretamente da O que a gente pode falar agora? Terra do Papa? O clandestino viaja e leva a galera junto, né? É sempre assim O que nós vamos fazer agora? Onde é que eu vou levar vocês agora? Que a viagem nem é tanto para mostrar alguma coisa de novo Porque aqui acho que vocês já conhecem muito bem, né? Então, é só para mostrar essa criança que eu peguei aqui, que eu aluguei Eu escolhi mesmo porque eu curto pra caramba, né? Então eu tive que pegar porque eu acho muito massa É um dos carrinhos que eu acho muito top E o vlog de hoje é carro, né? Olha aí, o menino Vamos dar uma passeadinha nisso daí? Acabei de pegar agora, né? É um carrinho que quando eu morava aqui eu sempre tinha vontade de comprar um, né? Que é o modelo novo da Fiat 500, né? Mas, obviamente, eu nunca tive a possibilidade Mas é quebrado Mas era quebrado, né? Inventário E eu estou olhando aqui para ver se tem arranhado e nada E não tem nada O carro é zero bala Sabe o que é? Zero bala Zero bala Deixa eu colocar a câmera em um lugar diferente ali dentro Para a gente começar a passear Bora! Não, primeiro deixa eu mostrar por dentro Cadê a chave? Não, não tem nem poeira no negócio, né? Tão limpinho que o bichinho está Vamos ver? Porta aberta Que porta que está aberta? A minha Tipo, ele é muito estiloso Eu acho massa demais esse carrinho Ele é muito, muito, muito top Não tiraram nem o plástico aqui, ó Liga aí Ah, Fiat Para quem não sabe Fiat significa Fábrica Italiana Automóvel Automobile Torino Que é o nome da cidade, né? Fábrica Italiana Automobile Torino Ó, já apareceu quisquis lá Os bancos no... No estilo aí, ó Tipo assim, uma caixinha de fósforo, né? É uma... É uma... É uma budeguinha Tipo, é muito pequeno O... O... Pra falar a verdade assim O que eu sempre tive vontade de comprar era... Aqui é a duvida, ó O... Moleque Vamos abrir o de lá? Tá quente pra caramba aqui Será que ele abre o teto solar também? Ou é só de vidro? Acho que é só de vidro, né? Teto solar, pá E-condicionado, pá Cambiozinho com a mão esquerda Direita Tá estranho pra mim agora USB Os copinhos Tá, 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 tá Vamos dar uma passeada? Deixa eu pregar a câmera aqui, ó Opa Ué Aí ia jogar a câmera lá fora Não ia pregar ela no vidro Cara, cadê o vidro? Desci ele Deixa eu pregar ela aqui Ó, acho que ficou massa Deixa eu ver se ficou massa Lógico, ficou massa Nós é sempre massa E eu tô suando igual uma puta véia Vamos ver? Aqui eu queria Se eu tivesse na época que eu tava aqui Que tivesse dinheiro Banquinho deitado Porque nós é playboy, né? Se não, não dá Se eu tivesse dinheiro na época que eu tava aqui Eu queria ter comprado a Abarth Mas o trem custava pra caramba, né? Doideira, hein? A gente já é acostumado a ficar do lado de lá Igual passa pro lado de cá, é muito estranho Deixa eu ver aqui como é que tá Ah, tá massa E pelo amor de Deus, né? Não pode nem encostar em nada O carro não tem nenhum arranhado Tem 350km nele só Imagina Saída pra que lado que é? Puxida Óbvio, o cara sai sem cinta Topzeira, hein? Tanque tá cheio? Eu nem controlei, né? Tá cheião Mas cadê a saída? E agora tem que ficar do lado de cá, né? Pra fazer cagada não Que é um destino, meu filho Todas as direções Olha lá Vamos pra todas as direções O brinco ali é muito massa Aqui a gente tá na cidade de Pisa Ali acaba a estrada Então é pra cá Cidade de Pisa Vim pra resolver um Algumas coisas, né? Porque a gente tem muita coisa pra resolver aqui ainda Vim pra fazer outras Agora aqui eu vou Eu vou pegar uma amiga minha Que tá me esperando ali na Num Firenze 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 Clandestino Leva a galera Pra tudo quanto é canto Até de mini 500 Nós tamo aí, ó Levando a galera Pra passear Escrito Clandestino É ou não é VIP? Eu acho que é VIP Nós andamos até de Fiat 500 Nós andamos de caminhão Nós andamos de moto Nós andamos de van Nós andamos de Fiat 500 Nós andamos de Motorzinho é ruim, né? Porque não tem força nenhuma, né? Ó Ó Ó Ó Vamos ver Tem que lembrar os radars aqui Que essa rodoviazinha aqui Ela é cheia de radar Anda de BMW Anda de BMW Anda daquilo Anda na Itália Anda na França Anda Anda na Anda na Espanha Anda não sei aonde Anda na casa do caralho A gente tá sempre junto É ou não é? A velocidade aqui Eu não lembro se era 110 Ou era 90 Agora eu não lembro mais Tem tanto tempo já Que eu não Que eu não dirijo aqui Nessa rodoviazinha Ela é muito massa Eu acho muito massa Eu sempre gostei desse carrinho Eu sempre achei Desde quando ele saiu Eu sempre achei ele estiloso demais Acho que daqui até ali Onde eu tenho que parar agora De lá eu descer pra Livorno Que é uma cidade Que tem na costa Vai lá já Já tomar aquele vinho Comer aquele peixe Ligar o farol Aqui tem que andar com o farol ligado Leia aqui Oh, catilanguinha Vai catilanguinha Vai catilanguinha A gente Do Brasil Ainda mais aqui na Itália Que praticamente a minha A minha carteira Foi tirada aqui Eu tenho do Brasil também Mas eu usei ela muito pouco lá Então a minha história Foi quase toda aqui De volante E a gente é acostumado A ficar sempre desse lado de cá Como o pessoal pergunta Mas como é que é Como é que é Tudo é uma questão de costume Quando você acostuma A ficar do lado de lá Deixa eu passar isso daqui também E depois a gente A gente senta do lado de cá Fica estranho Tipo assim Uma coisa que você fez A vida toda E fica estranho Cara É uma sensação esquisita Mas é massa Massa por causa do carro Eu acho esse carrinho muito massa Aqui agora são Que horas são aqui Vai ter o relógio desse troço Eu acho que 5 e meia Não 6 e... O avião aterrizou Era 6 e 6 horas Então 6 e meia 6 e meia já 5 e meia 6 e meia Vamos lá mudar a posição da câmera Galera Tá de carona Tem que sentar de carona Tem que ter visual De todos os ângulos Eu tô de oxalo aqui Mas nem sol tem mais Essa rota aqui Essa estrada aqui Eu fazia sempre Quando eu ia descarregar ali No supermercado Aquele que eu trabalhava aqui Então eu passava aqui Todo santo dia Todo dia Eu passava aqui Que a minha entrega A primeira entrega Era sempre ali na Eu tô suando Igual não sei o que Vamos ligar o ar condicionado Esse troço Vamos ver se funciona Cadê? Então Tem que descreitar assim E todo dia Eu passava por aqui Que a minha entrega Era ali em Pisa Marinha de Pisa Aqui também Cidade Caxina Caxina E tem outra aqui Que chama Naváquio Então eu vinha fazendo As entregas aqui Pontedera Que é onde eu tô ali agora Que eu vou parar No estacionamento Do supermercado Que era onde eu descarregava também Que era um daqueles Foda Que quem tiver curiosidade De ver Acho que é Profissão Caminhoneiro 9 e 9 bis Acho que são esses dois aí Tem até uma playlist aí Só vocês lá ver Profissão Caminhoneiro Episódio 9 9 e 9 bis É nesse supermercado Onde eu tô indo agora Vou dar o ar condicionado Nessa catilagem Eu não tô vendo O botão Mas isso aqui C ASE Não sei o que quer dizer Até uma sanetinha da porta Ele é no estilo antigo Muito massa Ela falou Vou te dar um Focus Eu Focus porra nenhuma Focus Olha o radar aqui Eu Focus o caralho Focus Ah O Booking Eita que jeito aí É O senhor pediu uma 500 Mas o senhor vai querer a 500 Eu falei Lógico Focus vai ser igual a esse aí Igual a esse daí Que porra de Focus Eu quero o Fiat Quentin Quero Fox não Marquei Eu peguei Eu fiz o book lá Pra pegar a 500 Vai me dar Fox Porra de Fox Ah Acho que é aqui Ah Tem que só apertar aqui Ó É aqui mesmo É só apertar Massa Bora Radar passou Olha a quentinha E o motorzinho Abarth O Abarth Dizem que ele é Ignorante Pra caramba Bem mal educado O carro Tipo assim Você pisou Ele Ele vai mesmo A saída Nessa daqui Pra livor Só que aí Eu tenho que ir aqui Em Pontedera Que é aqui do lado Aqui Muito obrigado Ah não, não precisa nem passar não Ela vai fechar na estrada só aqui Vou levando a mão aqui na porta Procurando o câmbio Vou levando a mão na porta aqui Cadê o câmbio? Eu uso o câmbio com essa mão aqui Sai aqui agora Pontedeira Ponsaco Oh, negu! A outra aí na frente Aqui tem pra caramba Aqui é o paraíso das 500 Das Fiat 500 Vamos abrir aqui Olha que legal Morei aqui 11 anos Ficou 11 anos aqui de obra Esse aqui nunca abri esse negócio aqui Eu tenho que passar por ali Mas eu vou passar na porta de um bar Pra ver se tem uma outra conhecida minha Já aproveito que eu tô aqui já Já vou lá e já dou aquele hello Portei Hello Jello Esse idejo até pega um pedaço de pizza Acho que esse horário de salão vai tá aberta mais não Eu parava aqui todo dia pra tomar café Todo dia Vamos ver se vai tá aberto Tá não Portanto tá até fechado Tá fechado A gente parava aqui pra tomar café todo dia de manhã A área industrial aí ó O outro dormindo aí com o caminhão Aqui os caras carregam água Ali tem o centro fresco né Que chama né Da copa A gente ia carregar o laticínio né Pra levar pro supermercado Que agora é pra cá né Acho que é pra cá Pegando a rotatura pro lado errado Clandestino Faz um troço desse não Você tá doido Você tá até gravando Para com isso Faz um trem desse não Até os buraquinhos aqui é os mesmos né Tchau Tchau Aqui a gente descarregava também Que é o depósito da Lidl Olha a quentinha Caxinha de força Top, topzera Acho que eu tenho que entrar nesse aqui Tem até um caminhão parado ali Como eu falei, é Acho que ela falou Tem quatro, parece Na frente da Opim Ah, tá ali, já vi Aí, profissão caminhoneiro Manobras, episódio 8 e 9 Não, 9 e 9 bis Nesse supermercado aqui Quem quiser ver lá É bem antigo o vídeo, né 2012, 11, por aí Vamos entrar por aqui Que dá pra entrar por aqui também Por o mês antigamente dava, né Vamos ver Boa sem saída Aqui a gente já chega chegando no estacionamento Ela falou Ela falou Dei 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 quatro Dei três Como sempre galera Já sabe, né Curtiu, já deixa aquele like Já compartilha Vou fazer nos outros aí A gente andando por aqui Se vocês gostarem Aí eu publico mais aí Aqui tá falando que eu tenho que virar pra lá Mas eu quero ir reto ali Eu clandestino em Sideline Diretamente da terra do Papa Cadê a porra da manhã? Cadê a dona Joana? Cadê a dona Joana? Cadê a dona Joana? E é doido O cadão passou e é bom O funcionamento de... Nossa, aqui é C2 Ah, então acho que foi ela que duvinou lá O carro duvinou um, B1, B2 Ah, aqui é Puga vada Ela achou que ia lá pegar? Ah, ela vou porra nem você bem afeta Ah, ela vai porra nem você bem afeta Ah, ela vai porra nem você bem afeta